Essa campanha desesperada da Globo é para aprovar uma reforma da Previdência é uma questão de vida ou morte, ou vai ou racha. E segundo a Globo, a culpa é tua, seu vagabundo. Quem mandou você ficar velho, querer se aposentar, seu vagabundo? Vocês lembram que vagabundo foi a maneira gentil, educada e carinhosa com que o Fernando Henrique Cardoso se referiu aos aposentados, seus vagabundos. O Fernando Henrique Cardoso se aposentou com 37 anos, 37 anos. E o Temer se aposentou com 55 anos. E o vagabundo? O vagabundo é você, seu vagabundo. Essa desesperada campanha da Globo contém uma mentira. A Globo diz que a conta da Previdência é a parcela mais pesada, mais gorda, do orçamento do Brasil. E, portanto, a Previdência é a culpada do déficit do governo. Se não houver a reforma da Previdência, vai esse raciocínio mentiroso da Globo, o Brasil explode. Uma mentira da Globo. Na verdade, a maior despesa do governo são os juros. A parcela mais gorda, mais pesada das contas do governo são os juros que o governo, ou seja, nós, nós, pagamos aos bancos e àqueles que vivem de renda, os chamados rentistas, os que vivem dos juros que os bancos pagam. O governo e a Globo querem fazer a reforma da Previdência para sobrar mais dinheiro para pagar juros aos bancos e, portanto, àqueles que vivem dos juros. O objetivo da reforma da Previdência não é outro, senão engordar os bancos e aqueles que vivem de juros. E quem é que vive de juros? Quem vive de juros é a Globo. Porque, como se sabe, a operação da Globo de ganhar dinheiro vendendo publicidade para as novelas, isso não dá mais lucro para a Globo. Porque não tem mais publicidade que cubra os custos da Globo. Hoje os lucros da Globo vêm dos juros. É isso. A Globo hoje ganha dinheiro dos juros que ela recebe, daquela grana que ela deposita nos bancos. Portanto, a Globo é, ela própria, uma das beneficiárias da reforma da Previdência. A Globo quer engordar com os juros que o governo vai pagar aos bancos, tirando mais grana dos vagabundos, dos aposentados. A Globo é, ela própria, uma das beneficiárias da Globo.